O autor dos atentados em escolas de Aracruz, no Espírito Santo, foi condenado a três anos de internação, tempo máximo para adolescentes. O David de Tarso tem mais informações. Três anos de internação. Essa foi a sentença do adolescente de 16 anos, acusado pelos ataques a duas escolas em Aracruz, no Espírito Santo, que deixaram quatro mortos e doze feridos. Esse é o tempo máximo de medida sócio-educativa estabelecido em lei para menores de idade. Depois de detido, o adolescente, que é ex-estudante de uma das escolas, confessou os crimes e foi levado para uma unidade do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo. Conforme a determinação do juiz Felipe Leitão, da Vara da Infância e Juventude de Aracruz, por ser menor de idade, o autor dos atentados responde por ato infracional análogo ao crime de homicídio. No período que estiver detido, o jovem deve passar periodicamente por exames psiquiátricos para atestar a possibilidade de retornar ao convívio social, de acordo com a defesa do adolescente. Os ataques aconteceram no último dia 25 de novembro, na cidade de Aracruz. Armado com uma pistola e revólver que pertenciam ao pai, que é policial militar, o adolescente fez diversos disparos contra alunos e professores. Três professoras e uma estudante morreram, além de 12 pessoas terem ficado feridas.